Música Meu Deus Quatro anos Quatro anos que não faço nenhum roteiro Ô, Henrique Schelder Que deu o prazer da sua ligação Você tá precisando de um roteiro? Sexta-feira Você estará com seu roteiro em mão Música Música Meu Deus! O que que eu faço? Se eu não entregar esse roteiro a tempo, nunca mais vou escrever em toda a minha vida. Este Henrique vai acabar com a minha carreira. Paulo! Henrique? Como vai? Bem, meu roteiro. Pronto? Seu roteiro? Aqui. Aqui está seu roteiro. Meu, mano, não tá nem digitado. Meu, e aqui tá falando a história de um cara que não sabe fazer o roteiro. Eu não quero saber da sua história ser incompetente. Fica aí você com o seu caderno.